Colossal! Três minutos, nada de palavras obscenas! Sorte! Desjuntou três horas da MAD e esse futuavô teve a coragem de me medir que estava a fazer publicidade da tarde. Caço logo o conselho das autoridades, fica em casa, você não tá ver o que o mundo tá passado. Se meu irmão na minha casa quando me foram de corona, viro pra ver se tá me balzerado. Mas tudo parte do pressuposto de que mais velho é mais velho. Mônica quando comecei a fazer o rompimento na testa da ministra e não tinha boi de tabela. Ui da minha banda, já não aceitam bater piola comigo porque sabem que eu passo a pena e aguento o babulho. Eu não sei o seu olho, no dinheiro eu sei o olho até quando o assunto é medicamento de maculho. Caço logo eu sou tipo asfalto, sai lesado quem me cai. Sou bem indisciplinado, fui no banco só depois de me atenderem, fiquei na porta e comecei a lhes fazer bai. Disjuntouro, você pensa que eu sou teu assassino contratado, me ligaste já pra vir matar de novo. Se você me visse, estou tendo bem parecido com o Emberá, jura mesmo que iria começar de novo. Ninja, você nunca vai me romper nem por ilusão. Tua dama é feia, mas dentro da TV é bela tudo graças à televisão. Che, meu puto, você nunca faz ter bilhete e vai continuar no alfabeto. Sabe porquê? Eu sentei no teu assento de nascimento. Muitos me perguntam porquê quando estou na RRPL. Com o talento que tenho, eu estou respondendo fica um calmo. Porque eu sou tipo maculo, é quem sei se bato em que ano. Não, não, my way today. Because my way, no sense today, face to face. Mano, cara, até te putain, não sei. Só com essa inglês, qual lhe dei? O puto já está tremendo. Sinceramente te falando, ainda sou loutra bem. Vou fechar esse meu rondadão, aviso a todo estrapalhador da palanca TV. Só espero que isso não vos espanta. O dono da palanca TV da Universal, metou a televisão na fogueira santa. A CETA NOS, que somos TV BELAS, feito com amor, para a sua casa.